Você vai cantar de novo, vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé, estás amarrado no altar E és como o vaso que se quebrou nas mãos do leu Mas o oleiro vai te refazer e eu vou curar você Você vai cantar de novo, vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé, estás amarrado no altar E és como o vaso que se quebrou nas mãos do leu Mas o oleiro vai te refazer e eu vou curar você E és como o vaso que se quebrou nas mãos do leu Mas o oleiro vai te refazer e eu vou curar você Filho amado